Bom, nós vamos voltar ao Hospital Cílio Libanense em São Paulo com a repórter Monalisa Perroni, que está também com o repórter José Roberto Bunier. Monalisa, boa tarde pra você. Primeiramente, a gente quer saber se você tá bem. Tá tudo bem por aí, Monalisa? Levei um susto enorme também, tô tremendo, né? Não sei se consigo falar direito. Em 20 anos de profissão isso nunca me aconteceu, desrespeito enorme, mas enfim, televisão ao vivo é isso. Eu e o Bunier estamos desde cedinho aqui acompanhando o estado de saúde do ex-presidente Lula. Eu ia informar pra vocês uma série de coisas, mas quem continua agora é o meu amigo José Roberto Bunier, que vai me dar uma força, tem informações, a gente já viu a reportagem, mas eu quero dizer a todos que eu estou bem, vocês querem fazer alguma outra pergunta pra mim antes que eu passe pro Bunier? Não, nós só queremos agradecer muito, viu, Monalisa, o seu profissionalismo como sempre. Todos nós ficamos muito assustados e foi lamentável o ocorrido. Muito obrigada, viu, Monalisa? Ok, tô passando pro meu colega que tá mais calmo. Bom, esses inconvenientes infelizmente acontecem em transmissão ao vivo.